HGH, a nova fonte da juventude, HGH, hormônio de crescimento humano desde que o homem começou a perceber que envelhecia e iniciou-se a procura incansável pela fonte da juventude. Talvez o mais próximo que você pode chegar da sua fonte da juventude é o hormônio de crescimento humano, Human Growth Hormone, HGH. A reposição deste hormônio tem sido fundamental no combate à velhice. Neste programa o Dr. Alex David Chittinger Van Hort, um dos principais pesquisadores do assunto no Brasil, desvenda conceitos que eram desconhecidos pela maioria da população. Mostra como este maravilhoso hormônio funciona e como pode funcionar para você também. Este programa mostra como você pode descobrir seu nível de HGH e como ele pode ser utilizado para reverter ou retardar o processo de envelhecimento. Os principais efeitos do HGH são, entre outros, diminui gordura localizada, aumenta massa muscular, regula os níveis da pressão arterial, baixa os níveis de colesterol, fortalece o sistema imunológico, aumenta desempenho cardiovascular, melhora capacidade mental, melhora desempenho sexual, melhora a sua aparência. Inclusive propicia crescimento de cabelo, fortalecimento de unhas e muito mais.